Agora, esse próximo exemplo é um pouquinho mais complexo. Nós vamos trabalhar com ligados. Vamos trabalhar na corda número 3, casa 7 e 5, sendo que o 7 nós vamos fazer o pull off, sendo as notas Ré e Dó. Na corda número 4 nós vamos tocar a nota Lá e Sol, também fazendo com pull off. A palhetada você pode escolher todas elas para baixo. Eu prefiro tocar da seguinte forma, baixo, faço pull off, daí a próxima eu faço para cima e faço pull off a palhetada, certo? A minha mão direita fica baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E ali você vai finalizar, a hora que você achar mais interessante, com o bend na corda número 3, casa 7, sendo da nota Ré para a nota Mi. Veja essa ideia junto com o backing track. Agora nós vamos utilizar esse elemento em colcheia e semicolcheia. Primeiro na colcheia, cada batida duas notas. Veja só. Um, dois, três. E ali você pode improvisar com os elementos que você já aprendeu. Gostaria que você visualizasse melhor a palhetada deste exemplo. Baixa, puxa, cima, puxa. Baixa, puxa, cima, puxa. Beleza? Agora vamos improvisar com esses elementos. Um, dois, três. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma